No vídeo de hoje, eu e minha namorada vamos competir para ver quem acha o objeto mais legal no lixo Cada um de nós vai poder escolher uma ferramenta pra tentar achar o objeto mais legal no lixo E quem vencer essa competição vai levar o incrível prêmio de mil reais Eu andei pensando e eu acho que o objeto que eu vou escolher é essa luva aqui, ó Já que a gente tem que procurar no lixo, eu não quero encostar a minha mão sem luva Beleza, galera, a ferramenta que eu escolhi levar comigo é basicamente isso aqui Pra quem não sabe, isso aqui é simplesmente um super imã Muita gente usa isso aqui pra jogar dentro do rio com uma cordinha e quando puxa, pesca alguma coisa que é magnética, tá ligado? Que pode ser antiga e valiosa Então nada melhor do que usar isso aqui pra tentar pescar alguma coisa dentro do lixo que pode ser valiosa também Gente, eu já me preparei, já tô aqui com as minhas luvinhas e vocês estão vendo que eu tô num lugar meio escuro, né? Porque o primeiro lugar que eu vou começar a procurar é na lixeira do meu prédio Eu tenho certeza que aqui vai ter muita coisa legal, pelo menos eu vou tentar encontrar Tem quatro lixeiras enormes, tem muita coisa lá fora também, ó Agora eu tenho que mexer com a mão da luzinha Olha só, tem até um saco aberto aqui Meu Deus, são folhas Mas vamos continuar aqui Tem até uns sacos aqui que parece que veio de alguma encomenda O que será que tem aqui dentro, mano? Desse que é separado de todos Deixa eu ver Ah, latinhas Meu Deus do céu Muitas latinhas, gente É um negócio inteiro cheio de latinhas Mas aqui fora também tem mais lixo Olha isso, galera Tem garrafa pet Tem papelão, coisa de pizza Ai, eu acho que eu vou encontrar alguma coisa interessante por aqui Caraca, galera Aqui tem umas coisas muito legais Meu Deus do céu Será que eu vou encontrar algum brinquedo? Tem até uma caixa de pizza Na verdade, duas caixas de pizza Meu Deus do céu Ai, ca... Que isso? Mano, mentira 50 reais Será que foi o troco da pizza de alguém? E aí jogaram fora? Porque não faz sentido a pessoa jogar 50 reais fora Meu Deus do céu Olha isso Caraca, galera Eu não encontrei aqui Pera Talvez tenha mais Sei lá Eu vou olhar nessa outra aqui também Essa aqui tá vazia Eu já procurei em todo o lixo Não encontrei mais nada Na verdade, eu olhei em todas as sacolas Mas eu encontrei 50 reais, mano Então eu acho que foi muito útil procurar Rapaziada, olha só Cheguei aqui nessa primeira caçamba de lixo Olha pra você ver Tem muita coisa aqui, mano Essa aqui tá bem cheia, tá vendo? Tem umas sacolas aqui Que eu não sei o que que tem dentro Eu não quero nem encostar muito Por causa da minha mão, né? Ah, mano Eu pisei nos chicletes Olha isso Ah, mano Não tô acreditando nisso Olha É, essa é a desvantagem De ter que ficar perto de lixo Mas tudo bem Vou começar a usar aqui, ó O meu superima Pra tentar pescar alguma coisa Nesses lugares onde eu não tenho acesso Tá vendo, ó Eu coloco ele aqui Puxo pra cima Pelo visto grudou só uma pedrinha nele Coloco pra cá Não tem nada Vou enfiar Nossa Meu Deus Olha isso, rapaziada O ímã grudou na própria caçamba Mano Como que eu vou tirar esse ímã daqui agora, véi? O ímã grudou na caçamba, rapaziada Mano do céu Ferrou Tem uma grande chance de eu ter perdido meu ímã agora, rapaziada Uma grande chance Ai, tá tirando Tô tirando Meu Deus, mano O ímã grudou totalmente Eu vou tentar arrastar ele pra cima E aí arrastando ele pra cima eu consigo tirar Calma Rapaziada, é o seguinte Já tentei tirar esse ímã daqui várias vezes E ele não sai de jeito nenhum, mano Não sai de jeito nenhum, sério Não consigo tirar ele daqui Vou ter que deixar ele aqui Largar Perdi minha ferramenta Mas olha o que eu encontrei aqui Não sei se estão conseguindo ver Mas ali no fundo Tem uma espécie de fone Deixa eu tentar pegar Ai Peguei Caramba, olha isso, mano É um fone de ouvido, de verdade Porque tava aqui dentro do lixo É, pra competição de coisas mais úteis Isso aqui pode ganhar Vai que a Nathalia não achou nada Eu já vou levar Inclusive vou partir pro próximo lixeira Porque depois de achar esse fone aqui Pode ser que eu ache coisa mais útil ainda Galera, seguinte Depois de procurar no lixo lá do nosso prédio Eu decidi que eu vou procurar em lixos de outros prédios E aí eu encontrei essa lixeira aqui, ó É claro que eu não vou abrir nem rasgar o saco de lixo de ninguém Porque tem que ficar pronto pra ser recolhido Mas eu encontrei essa aqui, ó Que já tá aberta, tá vendo? Tem vários sacos abertos E eu vou procurar aqui dentro Eu converso que depois de encontrar 100 reais Eu sou bem esperançosa Galera, olha só isso Eu queria muito saber o que que tem dentro dessa caixa aqui, ó Tá vendo? Tem umas caixas aqui embaixo Só que, mano, tem um lixo gigantesco Olha só o tamanho desse lixo Ele tá muito pesado Eu também não quero ficar levantando ele, entendeu? Sei lá, vai que sai um bicho daqui de dentro, né? Mas enfim, deixa eu dar uma olhada nesse saco Que isso? Mano Galera, olha que legal Eu encontrei um brinquedinho Que inclusive brudou na minha luva Meu Deus do céu, olha isso Isso aqui é realmente muito legal Ele gruda em tudo Eu acho até que a gente tinha uns brinquedinhos desse antes, mano Eu vou levar isso dessa lixeira Beleza, rapaziada Cheguei na minha próxima lixeira E olha só Essa parece mais resto de obra, tá ligado? Tô vendo aqui algumas mosquitos também Ou seja, deve ter resto de comida aí, né? Muito legal ficar mexendo, não Parar, rapaziada Olha só Isso aqui é um saco de ração Só que eu acho que não tem só ração lá, não Olha lá do fundo Que coisa horrorosa Ai, mano Eu não gostei, não Pera aí Pera aí Eu acho que eu tô vendo uma coisa Vocês tão percebendo a mesma coisa do que eu? Aqui de ferro Eu queria o meu ímã agora O meu super ímã pra tentar chegar até lá Mas calma Vou tentar chegar pro outro lado Tá, por aqui Eu acho que eu alcanço Ai Ai Peguei Peguei Calma Foi Foi Peguei Uou Olha isso, mano Parece uma chave O que será que essa chave abre? Será que tem algum cofre aqui dentro dessa caçamba Que, sei lá Essa chave abre esse cofre? Isso é bem interessante, tá? Isso é bem interessante Eu acho que eu vou levar essa chave também Porque, por mais que eu não saiba o que ela abre É uma coisa muito útil também Igual aquele fone Vamos pra outra caçamba Galera, é o seguinte Olha só o que eu encontrei Uma lixeira cheinha de caixas E eu tô tão empolgada assim Por quê? Porque caixas lembram entrega E entrega lembra o quê? Lembra coisas úteis, entendeu? Eu tenho certeza que eu vou encontrar alguma coisa útil E também não vai ter coisa de comida Não é um lixo, sabe? Enfim, olha isso, mano Tem muita caixa, galera Até pra mexer bem mais Tem uma notinha aqui dentro dessa Meu Deus Caixa de leite Caixa de... Não sei o quê Caraca, galera Olha isso Tem muita, muita caixa de papelão Tá vendo? Só que, sei lá Parece que elas estão meio vazias Pra ser bem sincera, sabe? Vocês não vão encontrar muitas coisas aqui, não Só que é tanta caixa Que eu tô tendo que ver Tipo, meio que uma a uma Essas aqui eu já sei que não tem Mas tem umas aqui embaixo Que estão fechadas, tá vendo? Aí eu tô meio que abrindo também Com cuidado Porque vai ter um bicho, né? Meu Deus do céu, mano Eu acho que as minhas coisas Estão muito mais legais Que a do Brenner Eu nem sei o que ele conseguiu Mas com certeza Eu já tô ganhando esse desafio Ó, tem essa aqui Tem alguma coisa dentro dela Estão ouvindo? Ué Uma garrafinha? O que é isso, mano? Tem um papelzinho aqui dentro Olha isso Caraca Tá, deixa eu tentar tirar esse papel Olha isso, galera Um papelzinho Enroladinho Dentro dessa garrafa Eu vou abrir esse papel Pra ver o que tem dentro dele Olha isso, galera Meu Deus do céu, mano O que será isso? Tá, deixa eu abrir Tá escrito uma coisa estranha Olha isso O que será que significa isso? Eu não sei nem ler isso, galera Alguém sabe o que isso significa? Ai, mano Sério Eu vou levar isso pra casa Porque eu preciso desvendar Rapaziada Encontrei aqui agora Uma lixeira normal Porque, mano Eu acho que lixeira de casa Vai ter mais coisa útil Do que caçamba de lixo Inclusive Olha só Tem uns papéis aqui embaixo Que eu não sei de que é Pra falar a verdade E o envelope também Ah, não, mano Esse envelope eu fiquei curioso De verdade Eu vou ter que abrir esse envelope Eu vou ter que abrir Porque eu fiquei muito curioso Pra ver o que tem dentro Mano, quem que joga o envelope no lixo Que tá fechado, lacrado? Olha isso, mano Tem que rasgar pra conseguir abrir ele Tá, tô conseguindo abrir É... Ué Que isso? Mentira É uma figurinha lendária? Do Enaldo? Mentira Olha isso, mano Pera Pera, não tô acreditando Mano, são várias figurinhas lendárias Do álbum do Enaldinho Não tô acreditando Mano, eu vou levar isso pra casa Eu tenho que levar isso pra casa urgente Porque eu acho que eu venci esse desafio E ainda vou conseguir completar o meu álbum Só com figurinha lendária Chegamos em casa E amor O que que você encontrou no meu lixeiro? Eu encontrei essa garrafinha Com uma cartinha dentro Que eu tenho que desvendar o que que tá escrito Encontrei esse brinquedinho que gruda Que é muito legal E encontrei essa nota de 50 reais É Já eu encontrei esse fone de ouvido Que eu acho que funciona ainda Se funciona vai ser muito bom Encontrei essa chave Essas duas chaves que eu não sei o que que abre Mas se for um cofre Eu posso ficar muito rico com isso Encontrei várias e várias figurinhas Lendárias Do álbum do Enaldinho, mano Olha o tanto de figurinha Olha essa É minha Olha essa, mano Olha isso Essa aqui é só uma figurinha dourada Parece um zap, tá ligado? Olha O Enaldo dourado Larissa dourada O Gui dourado Eu de bronze Mano, sério Aqui, pelo visto Tem simplesmente Todas as figurinhas Lendárias Do álbum Do Enaldinho, mano Todas, literalmente Aninha Agora quem vai jogar é você Você acha que as coisas que ela achou Foram mais importantes E mais úteis Ou as coisas que eu encontrei? Olha As coisas da Natália São super legais Esse potinho Com um bilhete misterioso E esse dinheiro Que vale bastante Mas as coisas do Brenner Ganhou muito mais valor Quando ele encontrou As figurinhas do Enaldinho Então, por isso Ele que merece ganhar Os mil reais Boa Ganhei um mil reais Aninha Toma Pode ficar com esse fone Pra você Pode ficar com essa chave Pra você também E agora Eu vou lá colar As minhas figurinhas No meu álbum E esse foi o vídeo Se você quiser mais vídeos Como esse Deixe o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal E aí